Os aeroportos do país vão ganhar mais espaço. É que começou o desmonte das aeronaves que pertenciam a VASP e desde 2005 estão estacionadas nos hangares dos aeroportos pelo país. Só no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, os aviões sucateados ocupam uma área de 170 mil metros quadrados. Atenção operador, autorizado o primeiro corte. Os pedaços dos sete aviões Boeing 737-200 e dois Airbus A300 vão ser vendidos como sucata em leilões, liberando o espaço do aeroporto. Cada lote está avaliado em até 50 mil reais. A previsão para o desmonte total das aeronaves é entre 20 e 60 dias. Segundo a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, há 117 aviões fora de uso estacionados em aeroportos de todo o país e que também vão ser desmontados e as peças leiloadas. Todos nós, parceiros neste evento, conseguimos o objetivo. Qual é o objetivo? Dar maior espaço para um aeroporto de importância como o aeroporto de Congonhas, que é o primeiro a ser beneficiado com a remoção desses ferros velhos e que se chamam de aeronaves. Na realidade, nós não temos aeronaves. Nós temos ferros velhos que estão empatando a circulação da riqueza, que estão empatando a circulação de aviões que estão servindo à população. A nossa obrigação é atender o interesse público. E pelo interesse público, nós precisamos nos unir e fazer com que essas ações, que aparentemente são difíceis, impossíveis, que a gente não acredita, que elas aconteçam. E esse é um exemplo aqui hoje. Por isso eu parabenizo a todos. Vamos continuar com o nosso trabalho e vamos procurar outras impossibilidades e outras dificuldades para que a gente vença esse pensamento, às vezes negativo, que pode nos envolver e impedir que a gente faça o que deve fazer para atender a população. O dinheiro do leilão vai ser destinado aos credores da VASP. E os próximos aeroportos beneficiados serão o Galeão, no Rio de Janeiro, e Juscelino Kubitschek, em Brasília.